Olha o goleiro do Marrone, o Rashford é o Benegro. Ô gente, a vida é boa demais e nos dá oportunidade. Eu saí bravo lá de cima, a Mega tava perdendo 3x2. Só que tô assistindo agora o time reserva, vai virar. Valeu, aposta pro time titular. Não, o time titular. Ó, Hugão, dá sua opinião aí. Você torce só pro time, por exemplo, jogar com o time misto. O Atlético você não torce. Não, hoje não vai ser não porque é o time reserva. Aposta pro time titular. Não, pra cara agregado. Você tá observando uma coligação ali? É a coletição Série B, é a união Série B. Não, pera aí, é um cara sensato. Eu sempre falei que o gol é sensato. Deixa eu te falar uma coisa. O jogo, o Amistoso, são dois, time titular e time reserva. Aí o Fael fica nessa de, vou torcer só pro time titular? De que tiver, por exemplo, um mistão. Vai poupar os jogadores. Não, hoje não vou mesmo porque é só um mistão. Mas hoje o time titular do Atlético hoje foi misto. Porque não teve Júnior Alonso, não teve Alan Franco, né? Não teve o reforço, o Kêner não jogou hoje. O time titular do Galo hoje foi misto. O que tem que pagar o time C. Não, não, não. Eropoldo, não tem que ser o placar agregado? Não. Porque jogou titular dois tempos. Agora reserva. Eu acho plausível o argumento. Isso você tá já falando por causa da aposta? Porque a aposta, não sei o que você sabe, se esse cara assistindo lá já tá definida. Qual que é? Aquele que perder vai ter que ir ao CT adversário na porta, porque a entrada da gente tá barrada por causa da pandemia, e levar álcool gel pra higienizar a mão dos jogadores. Jogadores vão chegando, vocês vão higienizando. Então vale o placar agregado, ainda falta 30 minutos de treino. Se o América empatar, aí podia ser o Gão. E vai nos dois. Ah, claro. Nossa, é verdade. Se empatar vai o Gão. Com certeza. Tá fechado então. Os caras que vão fazer uma aposta que não tem sentido. Não, sem chance. Não, o Gão já tá na justiça em relação à aposta. Já tá enrolado. Já tá enrolado demais. Eu tô acompanhando aqui e dou notícia, tá? Por favor, vai falando aí. Nós vamos empatar. Vamos, coelhão. Você tá assistindo?